Fala rapaziada, Geração Gamer na parada, iniciando agora as contratações, preparamos o nosso time para a segunda temporada dessa Master League que tá insana com o Corinthians no Paz 2021. Esmaga aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá! Vocês estão ligados que a gente terminou na sétima posição, tiramos o nosso grande rival, o São Paulo, na última rodada, a gente vai disputar então a pré-libertadores e vamos fazer um time bem mais competitivo pra essa segunda temporada. Nosso elenco atualmente tem dois centro-avantes de muito peso, eles se entrosaram rápido, estão jogando bem o Cano e o Yuri Alberto, porém vocês podem ver no mercadão ali dos reservas do Timão não tem nenhum centro-avante. Pra ponta direita a gente tem o Mosquito, pra esquerda o Michael e temos aí o Romero e o Roger Guedes de titulares. Temos também várias opções pro meio campo, eu acho que por enquanto, mano, se o Mauro Júnior, o Messi brasileiro, começar a jogar, vai dar pra jogar aí junto com o Renato Augusto. E o Matheus Vital a gente pode negociá-lo nessa janela. Já em relação à defesa, mano, na defesa de zagueiros, os dois zagueiros mais os dois reservas, eu acho que dá pra gente ir levando por enquanto. Porém o que tá pegando são nas laterais, o Lucas Piton não entrosou tão bem, mas ele pode seguir no time. Já o Fábio Santos já tá indo pra 36 anos nessa temporada, já não vai ter muita resistência e o overall tá despencando. Já o Fagner, ele segue no time, é claro, porém o Rafael Ramos não rendeu o que a gente esperava, sempre que ele entra o time cai de rendimento pela direita. Vamos deixando então o Vital na lista de transferências e olhando mais abaixo a gente tem alguns centro-avantes, né. Tá emprestado aí o Felipe Augusto, porém ele vai voltar aí do Plaza com o overall ainda muito baixo. Temos a oferta pelo Fábio Santos e na questão salarial ele tem um salário alto, o valor é muito baixo, mas vamos limpar e dar uma economizada aí nos nossos cofres. Agora temos que buscar um outro lateral. Oferta do Gil também, galera questionando bastante o futebol dele aí atualmente no Corinthians, mas por enquanto vamos deixar quieto. Vai que a gente não acha ninguém no mercado. E aí a disputa dos lendários, né, jogadores que estão se aposentando, olha o destaque, Hulk e Marcelo, mano, estão despedindo, literalmente. E eles venceram o Corinthians ali por 4x0. Hora dos anúncios, o melhor da Ásia é esse aí, mano, o Fellaini, jogador da Bélgica. A diretoria tá nos chamando pra conversar, mano, e eles tão agradecendo, né, parabéns por atingir os objetivos. A gente conseguiu a vaga na Libertadores e o nosso emprego tava ameaçado. Se liga quem tá vencendo o rei da América, o melhor do nosso continente, Thiago Vecino. Chegamos então ao último dia da janela, Ceará, Chape e Havaí, o Operário e o Ferroviário estão de volta. O RB Bragantino, o Cocho, o Vasco e o Goiás caíram pra segunda onda. Detalhe que o Arana agora dá pra negociar, ele tava emprestado pro Galo do Sevilha e agora tá nas negociações pro Timão buscar. Vamos traçar também os nossos objetivos pra essa segunda temporada, não vamos ser tão ambiciosos porque a gente pode ser demitido, né. Vamos focar em conseguir uma vaga pra próxima Libertadores e, claro, brilhar nessa. No calendário da janela, mano, da temporada, aliás, já começa no sufoco. A gente tá em jogos da Copa do Brasil, mas só os dois primeiros, porque na sequência já temos o adversário da pré-Libertadores. A gente vai encarar o Curicó unido e teremos que vencê-los e ainda jogar mais uma pré-Libertadores até chegar na fase de grupos. Agora que tá tudo atualizado, então temos 353 milhões e 100 milhões de salário. É uma grana absurda. Oferta pelo Renato, a gente não vai vendê-lo, mano. Ele vai seguir aqui até se aposentar. Inclusive, a gente vai tentar abaixar o salário dele e negociar pra mais dois anos. 6 milhões e 100. O contrato do Roger Guedes também tá terminando. Bora tentar negociar ali, mano. Por 5 anos, ele tá satisfeito. Vamos tentar, então, reduzir o salário dele pra 7 milhões e 5 anos de contrato. O contrato do zagueiro Bruno Mendes também tá encerrando. A gente vai tentar ali 3 anos, mano. E vamos reduzir. Vamos reduzir pra 4,900 o salário. Tem uma galera chegando. Felipe Araújo. O Felipe Augusto, aliás. Matheus Araújo, o Donnelli não quis renovar. Era um goleiro que também não cresceu em overall quando foi emprestado. E temos a volta aí do Adson, cara. O Adson tá chegando e pode se embrigar por uma vaga na ponta direita. Também temos a chegada do Marlon Borges. Ele ainda tá emprestado, né? Então, deixa ele lá no Cuiabá. Começando, então, as negociações. Guilherme Arana, como eu disse, agora ele tá apto pra negociar. Antes a gente não conseguia. E, mano, ainda não conseguimos. Cara, que sacanagem, velho. Por quê? Não sei o motivo, mas ele não consegue, mano. A gente não consegue mandar uma oferta sequer. Tá aí o Luizito Soares, que é um que vocês pediram bastante. Já que a gente agora não tem mais opção de centroavantes no banco. O Soares não tá com nenhum time. Aqui ele tá no Nacional, mas na vida real ele tá sem clube no momento que eu tô gravando. E não vale a pena contratá-lo, né? O valor dele é absurdo pela idade que ele tem. Vamos, então, numa opção mais barata e num jogador bem mais jovem. O Pedro Raul do Goiás tem 25 anos, 77 em over. E olha só, ele ainda pode evoluir mais na carreira. Quem sabe chegar até 80 em overall. O quesito melhor dele, que nos anima bastante pra contratar, é o cabeceio. Ele é alto e é muito bom de cabeça. É 86. Valor também, mano, muito bom. 4 milhões e 100 pagamos a multa. Ele não quis renovar com o Goiás. Vamos dar um contrato pro cara de 3 anos. E vamos acelerar o salário pra 6,400. Dar um pouco de bônus também. Tanto de atuação, quanto de gol, quanto de bônus de vitória. A outra opção pra meia atacante, que vocês comentaram bastante, é o Terans, mano. Já que o Mauro Júnior não tá dando certo, de repente a gente pode negociá-lo. E o Terans seria uma excelente opção. O valor dele tá muito alto, mas eu acho que vale a pena ele ter um bom futebol. Vamos oferecer 100 milhões aí pro time do Atlético. E negociando direto, vamos dar 9,200. Se ele topar bem, se ele não topar, a gente não vai dar mais. Já estamos pagando muito. Caso ele recuse, a gente também tem a opção do Quinteiro. Jogador do River Plate. O colombiano tem 28 anos. Ainda tá se mantendo no overall. Não vai subir, mas também pode não cair nessa temporada. E ele é muito bom nos passes, né? 86 ali em passe rasteiro. Passe alto 85. Condução também é muito bom. E no controle. Tá até que barato, mano. 38 milhões a multa recisória dele. Negociando direto, a gente pode oferecer um contrato de 3 anos para um salário de 9,700. Esses são os principais jogadores pedidos por vocês. Mas agora a gente tem que buscar mais pra próxima janela. A galera pediu pra negociar com o Cavani. Ele tá no Vila Real, mas acredito que não vai valer, né? Pelo valor que ele tá, pela idade que ele tem e o salário que ele tá pedindo de 16 milhões. O N11 tá aqui, mano, na nossa série. Simplesmente ele tá aqui, tá sem clube, mas a gente não vai contratar. N11, pra quem não tá ligado, era um personagem de uma série de Rumo a Estralato que a gente fez muitos e muitos episódios. Mas infelizmente, por uma questão de bug, a gente teve que terminar. Se tá difícil lá pra buscar o Arana, mano, a gente pode tentar, de repente, o Caio Henrique. Brazuca 81 de over, tá no Mônaco, ele tem algum quesito bom? Mano, ele é bem neutro, né? Não é muito fraco, não é muito forte nos overais de todos os objetos, objetivos aí que ele tem. E olha só, mano, a evolução dele tá parada. Eu acho que ele não sobe mais, mas também não vai cair tão cedo. Vamos, nossa, mano, tá muito barato. 6,7 mil a gente paga a multa. Negociando direto, ele quer um salário mais alto, porque ele tá na Europa. Vamos meter 10 milhões pra ele, bônus de atuação de vitória. Depois a gente tenta reduzir esse salário. O João Vitor brilhou aqui no time do Corinthians, tá lá no Benfica, mas talvez ele tá em má fase. Se ele voltasse pro Timão, seria espetacular e ele tá num valor bem favorável pra gente. Vamos pagar 44 na multa. A gente aumenta ali pra dois anos de contrato, pelo menos. E vamos oferecer 9,200 com bônus de atuação de vitória e aquela cláusula lá de não sofrer gols. Ó, e se liga que tem opções aí, hein? Tem ofertas por jogadores nossos. A gente conseguiu renovar com o Roger Guedes. Não, por enquanto ele não deu resposta. Com o Renato Augusto também não deu resposta, mas a gente não vai vendê-lo também. E o Cássio tem uma oferta do Barcelona, olha só, mano. Goleiro Cássio, tá maluco? A gente não vende o ídolo. Já o Gil, caso a gente consiga vender, contratar aí o João Vitor, a gente vai negociá-lo. Chegaram as atualizações. Nossa, mano, o Monaco, o Caio Henrique não quis negociar. Já em relação ao João Vitor, ele tá topando, hein, mano. Ele tá exigindo uma taxa de rescisão baixa, o que pode ser perigoso, né? Ele pode ir embora aí bem barato, mas vamos arriscar. O João Vitor, zagueiro histórico aí, revelado pelo Timão, tá de volta e ele é muito jovem ainda. O Teranzo, o Furacão, não negociou, não topou 100 milhões. Já o Quinteiro, mano, ele tá pedindo mais salário. O River não pede mais que 38, que é a multa dele. Não sei se vai valer a pena, mano. O Quinteiros não tá evoluindo mais. Já o Pedro Raul, a gente vai fechar agora, porque o Goiás já topou, mano. E os valores estão muito aceitáveis. E essa é a apresentação aí do Pedro Raul, o novo artilheiro, quem sabe? Caso o Cano e o Yuri estiverem machucados, lesionados, cansados ou seta pra baixo, Pedro Raul é a primeira opção. Mas a gente ainda precisa de mais um centroavante. E agora sim, renovamos o contrato do Roger Guedes e também vamos renovar nesse momento o do Renato Augusto. Reduzimos o salário e eles vão ficar por um bom tempo. Tem uma oferta aí do Fagner, ah, mano, para. Nenhum dos dois. O João Vitor voltou, então vamos vender o Gil nesse momento. Ele já foi pro Bolonha. E olha que cara de pau o time do Fluminense, mano. Tá querendo o Cano de volta, mas nem a pau que a gente vende. Ainda temos o garoto Felipe Augusto, de 18 anos, pra centroavante. De repente a gente não precisa buscar mais um, ficamos com ele e com o Pedro Raul. Mas olha só como tá o nosso elenco agora. João Vitor e Balbuena. Apesar do Bauer manter mais overall que o Balbuena no momento, a gente vai optar pra experiência nesse início aí de temporada. E a gente tem ali o Pedro Raul no banco e também o Felipe Augusto, dois centroavantes. O Felipe é da base, tem 18 anos, tava emprestado. Ele é um centroavante muito alto, 1,86m. Quem sabe ele possa evoluir nesse time. Aí já aproveita e comenta aqui embaixo se vocês querem um outro centroavante ou se a gente mantém o Felipe. Pra lateral direita, um dos mais pedidos desde o início dessa série foi o Rodinei. Aqui ele tá no Flamengo, tem 76 de over, não evolui mais. Mas tem uns quesitos aí bem baixos pro lateral. Só a velocidade que melhora bastante, mas pra reserva do Fagner eu acho que ele é uma boa opção. O que vocês acham? Vamos tentar negociar. Ih, ele tá baratinho, hein, mano. 7 milhões é a multa. Negociando direto com o Rubro Negro, vamos dar 6 milhões de salário. Um pouco de bônus pra ele. E bora fechar com 2 anos de contrato. Ele pediu um pouco mais de salário, mas a gente pode fechar e depois tentar reduzir esse. O Rodinei é nosso. E se liga como ficou fechada aí essas 3 contratações. Pedro Raul chegou, o Rodinei também tá ali no banco e de titular só o João Vitor mesmo. Mas eu quero que vocês comentem mais opções aqui embaixo. Se a gente deve ou não buscar um outro jogador no lugar do Mauro Júnior. Ou se a gente vai dar mais uma chance pro Messi do Paraguai. O Messi brasileiro. E como eu havia prometido, o Roger Guedes vai voltar a usar o número 10. E o Mauro Júnior a gente vai dar a 30 em alusão à camisa que o Messi usa lá no PSG. Vamos dar a número 4 também pro João Vitor. E a 7 a gente pode dar para um cara que joga na direita que poderia ser o Adson. Mas como o titular tá sendo o Romero, vamos deixar ele com a 7 e o Adson fica com a 22. Pedro Raul eu vou dar a 9-9 pra ele. Vamos buscar muitos reforços ainda, mano. E vocês têm que me ajudar aí nos comentários. Pode comentar à vontade, seja de qualquer posição e das posições que vocês acham que a gente tá precisando mais nesse momento. Lateral esquerdo, o Guilherme Ibiru chegou. Ainda dá pra jogar, né? O Guilherme Ibiru tava emprestado. E aí a gente tem, é claro, o nosso lateral esquerdo titular. Mas vamos com calma que a gente precisa deixar esse Corinthians nos cascos pra chegar firme e forte no próximo jogo daqui a pouco da pré-libertadores. E quem sabe brilhar nessa temporada. Bora encarar então agora na Copa do Brasil. Estreia pro Timão, estreia desse novo elenco que vem forte pra encarar o Bugri. Bola rolando contra o Guarani. E olha o João Vitor aí de volta. João Vitor já pega a toca no Romero. A aproximação ali do Cano, Germancano. Acelerou o passe no Yuri, do Yuri pro Romero. A jogada é boa demais. Linha de fundo, Yuri, Alberto. Uma, duas, dentro. Gol do Corinthians. E não é o Yuri, é o Germancano. O argentino artileraço, aos quase 35 anos de idade, segue fazendo a festa da torcida. Ele tá sempre bem posicionado. Dessa vez meu perdoa. E olha a bola, chegando pro Fagner. O Corinthians quer fazer o segundo pra gente ficar tranquilo pro jogo da volta. Tapa no Renato. Bota no Andréas. Vamos, carimbada ali. E Andréas Pereira. Experimentou com o Veneno, hein, molecada? Bola com o Renato Augusto. Vamos meter ela na área. Vem na boa. Agora a Roger Guedes subiu, sobrou. Vai com o Yuri. Yuri Alberto. Tranquilo. Vai, mano. No cortezinho. Chamou o Piton. Tem mais aproximação do Andréas. Pode experimentar. Prefere a tabela. Recebe de volta. Agora sim, Andréas. Andréas Pereira. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Andréas Pereira. Mais um gol do Timão. Se eu não me engano, é o primeiro gol do Andréas. Com a camisa do Timão, cara. Cabelinha acontece de boa. E de biquinho ele estupa as regues. Acabou o primeiro tempo. Só deu o Corinthians. A gente conseguiu dominar bem as ações. Procuramos sempre o gol. Conseguimos fazer dois. A gente sabe muito bem que o Guarani não é um grande adversário em questão de overall que a gente vai enfrentar nessa temporada. Mas já é muito bom continuar o que a gente terminou na última. Vencendo. E vem chegando o Timão aí com o Lucas Piton. Vamos chegar junto também. Roger Guedes. Limpa ela no Andréas. Tem espaço para o chute. Preferiu no Renato Augusto. Grande defesa do goleiro do Bugri. No momento em que o apito acontece. A gente vence, mano. Administramos aí na segunda etapa. Mas o time estreou muito bem na temporada. Dominamos o segundo tempo. E o Andréas aí o craque do jogo. Sabemos que temos que melhorar bastante aí para os próximos jogos que são mais decisivos ainda. A gente tem agora o segundo jogo contra o Guarani. Mas temos o fechamento da janela. Então eu não posso continuar esse vídeo antes de ver o que vocês vão comentar. aí de sugestões para a gente reforçar o elenco. Zambrano é contratado pelo Flamengo. Era um jogador do Boca Juniors. Nosso espírito de equipe já subiu para 86. Temos grandes opções aí do meio para frente. E a gente ainda procura, né. Um lateral esquerdo de maior peso para ajudar aí o Piton. Ou de repente se a gente não tiver, mano. O Guilherme Biro vai quebrando o galho mesmo. O Biro é muito jovem. Tem apenas 17 anos. De repente é uma boa mantê-lo no time ao invés de buscar outro. Rodinei é mais pela parte de ser veterano. Um cara que já conhece, já sabe muito de Libertadores. É o motivo da gente ter buscado ele. Caso o Fagner não aguente jogar tantos jogos assim. Pela idade que ele tem, né. Então vamos aguardar, mano. 10 horas para o fim. A gente ainda pode reforçar mais um pouco o Corinthians. Comentem várias sugestões de qualquer posição que seja. Tamo junto sempre. E até a próxima, molecada.